Diretamente é, restante lá que vai Vê se não perde a esperança que cê chega lá É difícil de acreditar, mas olha onde eu cheguei Falaram que o Drax mudou, tá mó firmão e pá Mal sabe um terço do que eu passo, do que eu já passei Dificuldade nunca foi algo de me abalar Mas eu confesso que em momentos eu me abalei Cabeça seguida é obrigação mesmo se fraquejar Pois na fraqueza cê descobre a força que cê tem Disposição pra acordar e agradecer o dia Que concedido pra que faça tudo diferente Abençoada e papai a nossa coeriria Os parceirão que tão privados que não tão presentes Sou mais um look que tá metendo no achabala Na agulha, nas ideias, se foco vou progresso Se eu já caí, me levantei, levei tapa na cara Mas não afetou minha humildade, ela segue em excesso Falar que eu tô onde eu tô não é visar dinheiro É visar lealdade a quem me fez chegar aqui Perder quem menos se imagina é algo traiçoeiro Tipo pedra no caminho pra tu desistir Difícil mesmo é dar adeus pra quem cê tanto ama Falar de amor já não importa se tu não conhece Isso que diz quem se esconde no fundo se engana Falar que eu tô onde eu tô não é visar dinheiro É visar lealdade a quem me fez chegar aqui Perder quem menos se imagina é algo traiçoeiro Tipo pedra no caminho pra tu desistir Difícil mesmo é dar adeus pra quem cê tanto ama Falar de amor já não importa se tu não conhece Isso que diz quem se esconde no fundo se engana Faz favor, paz e amor pra pueto Faz favor, paz e amor Faz favor, paz e amor pra pueto Faz favor, paz e amor